Agora sim você vai comprar o seu Fiat zero quilômetro, olha, não importa qual, aqui na superfície tem condições especiais para todos os modelos, não é? Toda a linha pronta entrega aí, vai lá, olha só, Fiorino, Doblô, Ideia, Essence, Ideia, Adventure, Bravo, Vem, 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 olha aí, Punto, CNL, tem o CNL, Uruguay, 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 Mili, Estrada, todos os modelos, presta atenção, confira, tudo é pronta entrega. Tudo é pronta entrega, que isso é legal. Taxa e condição especial, e aqui na superfície, hein? Aqui na superfície, você pode fazer um test drive, pode trazer para cá seu semi novo, que vai ser bem avaliado, fazer troco na troca, do jeito que você quiser. O interessante é você vir para cá e escolher, olha só, todos eles à sua disposição. Vamos continuar aqui com o Palio, daí tem mais um Palio ali automático, que é novidade, Siena Fire, aí mais um Punto, Estrada, Línea, toda a linha, toda a linha pronta entrega, esperando por você aqui na superfície, com uma condição superespecial, não pode perder de jeito nenhum, é loucura o que o Ricardo está fazendo, e você vai gostar, tá certo? Em dois endereços... Manoel Arribas, próximo ao portal, Tibagir, Cavisconde, Guarapuava. Telefone... Cite super.com.br e vem!